De Rosa ao Peito na Roda De ir bailando que a Rosa se desfolhou Quem tem, quem tem amor é seu jeito Colha a Rosa branca, ponha a Rosa ao Peito Quem tem, quem tem amor é seu jeito Colha a Rosa branca, ponha a Rosa ao Peito Quem tem, quem tem amor é seu jeito Colha a Rosa branca, ponha a Rosa ao Peito Quem tem, quem tem amor é seu jeito Colha a Rosa branca, ponha a Rosa ao Peito Roseira, oh roseirinha Roseira do meu jardim Oh roseira, oh roseirinha Roseira do meu jardim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas tu de mim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas tu de mim Quem tem, quem tem amor é seu jeito Colha a Rosa branca, ponha a Rosa ao Peito Quem tem, quem tem amor é seu jeito Colha a Rosa branca, ponha a Rosa ao Peito Quem tem, quem tem, amor é seu jeito Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito Quem tem, quem tem, amor é seu jeito Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito Quem tem, quem tem, amor é seu jeito Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito Quem tem, quem tem, amor é seu jeito Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito Quem tem, quem tem, amor é seu jeito Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito Quem tem, quem tem, amor é seu jeito Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito